A paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que as bênçãos do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam sobre vossas vidas, sobre suas famílias, é momento de orar, momento de falar com Deus, expressar o Senhor a nossa dor, os nossos sentimentos, as nossas alegrias, para mostrar para o Senhor como Ele é bom e maravilhoso, e como nós o amamos de todo o nosso coração, vamos falar com Deus, Senhor meu Pai, nesse momento Deus de oração, Senhor, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro, de onde vem minha força, Senhor, a minha vitória vem do Senhor, Papai, abençoa os teus filhinhos, meu Deus, venha cobrir com teu sangue, dando livramento, venha cobrir com teu sangue, Senhor, fazendo a diferença, que toda prisão, Senhor, maldição, que toda obra do inimigo, Senhor, venha ser desfeita e repreendida, segura nas mãos dos teus filhos, meu Pai, porque muitos, Senhor, têm acovardado, têm desistido, têm abandonado, Senhor, o seu posto, meu Deus, tenha misericórdia, venha aumentar a nossa fé, meu Pai, porque sem fé é impossível agradar a ti, meu Deus, mas com a fé, meu Pai, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque a tua palavra diz, Senhor, que tudo o que pedires na oração, crendo, recebereis, que este irmão possa receber, meu Pai, que esta irmã possa receber, Senhor, a alegria do Espírito Santo em seus corações, para que eles possam pedir com fé, para que eles possam pedir com alegria, com objetivo, e o Senhor, vim responder na vida dos teus filhos, papai, vai cortando o laço de morte, meu Deus, vai cortando o laço de enfermidade, meu Pai, essa fúria do inimigo, Jesus, queima ele, queima agora toda a enfermidade oculta, escondida neste corpo, Outrora, Satanás jogou essa seta, e agora esta seta se afetou, atingiu a vida dessa pessoa, meu Pai, e agora essa pessoa está no leito de enfermidade, essa pessoa agora está acamada, meu Pai querido, vai queimando agora, Jesus, vai queimando agora, essa muralha de impedimento, meu Deus, que impede essa pessoa crescer, meu Pai, Ó Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim, dos teus filhos, dos inscritos deste canal, venha abençoar eles a cada dia, papai, que eles possam vencer as suas lutas, que eles possam vencer, Senhor, as suas provações, porque cada um tem enfrentado, Senhor, lutas e mais lutas, Ah, papai do céu, que o Senhor possa sustentar a fé dos teus filhos, que eles possam ser mais que vencedor, meu Pai, nessa terra dos viventes, meu Deus, venha preparar a sua igreja, o seu povo, porque dias difíceis estão aí, meu Deus, dias trabalhosos estão aí, papai, glorificado e exaltado és tu, meu Pai, Ó Espírito Santo, nos ensina a orar, nos ensina a buscar, Senhor, a tua face, a tua presença, o teu amor, meu Pai, derrama, derrama, meu Deus, a alegria do Espírito Santo em nosso meio, vai queimando agora, Senhor, esse Espírito, meu Pai, da depressão, quantas pessoas depressivas, amarguradas, Jesus queima, amargura, tristeza, o ódio, o rancor, ensina o nosso, Senhor, a humilharmos aos teus pés, para alcançar a tua misericórdia, o teu amor, meu Pai, Ah, Espírito Santo, venha consolar, Senhor, essa vida que está triste, desesperançada, meu Deus, porque agora a sua vida é só passar luta, a sua vida agora é viver só tristeza, meu Deus, Senhor, queima agora, meu Pai, esse inimigo que já ceifou, alguém de dentro dessa casa, mas o inimigo agora está rodeando essa pessoa, também para ceifar, vai queimando o Espírito da morte, meu Deus, vai queimando agora, Senhor, o Espírito maligno que arma laço, esse Satanás que quer ver essa família na tristeza, na ruína, meu Deus, venha repreender agora, venha repreender agora pelo poder das suas mãos, meu Pai, o Senhor que tem o poder para fechar a boca dessa serpente, o Senhor que tem o poder para destruir essas obras de macumba, de feitiçaria, Senhor, queima, meu Deus, queima, essa pessoa, Papai, que tem inveja do outro, vai queimando agora, vai queimando agora, Senhor, Jesus, sai toda inveja, Pai, do coração dessa pessoa, meu Deus, vai operando, Papai, vai operando com o poder das suas mãos, Senhor, meu Jesus, transforma, Senhor, essas maldições em bênção, para que esse lar seja abençoado pelo poder das suas mãos, ajuda os teus filhos, Papai, essa luta, essa peleja não é nossa, Senhor, ela é do Senhor, Papai, nos encoraja para vencer, porque a tua palavra diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós, você está sujeitando a Deus, meu irmão, você, minha irmã, tem sujeitado a Deus, tem resistido o inimigo, ou você está dando lugar para o inimigo, ou você está dando lugar, abrindo brecha para o inimigo, ah, Espírito Santo de Deus, aumenta nossas forças, meu Pai, aumenta nossas forças, Deus Poderoso, Senhor, venha cortar, Senhor, agora, esse prejuízo, quantas pessoas, meu Pai, já não tem condição de manter sua loja mais, não tem condição de manter, Senhor, a sua empresa, meu Deus do céu, tem misericórdia, meu Pai, leva o socorro, meu Deus, leva o escape, meu Pai, venha visitar cada lar, cada família, Jesus, meu Deus, o Senhor é o nosso socorro, meu Pai, a nossa fortaleza, Senhor, o nosso braço forte, ah, meu Pai, nos ensina a acreditar, confiar em Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, Jeová, Senhor da minha alma, Deus do meu coração, esta tarde, meu Deus, vem via a providência do céu, oh, meu Deus, vem via o maná, dentro desse lar, Senhor, essa dispensa que está vazia, meu Pai, queima, meu Deus, queima, meu Deus, queima agora o impedimento, Papai, livra-me a família, Senhor, livra-me, meu Deus, vai cortando, vai queimando, Senhor, todo o projeto obscuro de Satanás, Senhor, nós não somos nada sem o Teu amor, e sem a Tua paz, Senhor, nós não somos nada, mas com a Tua graça, Senhor, com a Tua paz, meu Deus, nós somos mais que vencedores, nós somos vencedores, Papai, porque o Senhor nos amou primeiro, e a Tua mão, meu Pai, o Teu braço forte tem nos guiado, o Senhor tem nos livrado, tem nos protegido, e tá nos o amor, oh, meu Pai, louvado seja o Teu nome, Jeová, Jesus, queima todo impedimento, Senhor, que nos impede orar, tantas pessoas estão tendo impedimento, Senhor, diferentes, repreende esses impedimentos, no momento de orar, Senhor, queima, 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 Jesus, queima, Espírito da fome, da depressão, das portas fechadas, eu te repreendo agora, em nome de Jesus Cristo, sai dessa família, sai deste lar, sai dessa vida, depressão, amargura, tristeza, Jesus, visita este lar, Senhor, que tem, meu Pai, estado constantemente, Senhor, em contendas, em dissensões, Senhor, vai repreendendo, vai queimando, meu Pai, vai operando, Deus forte, Deus glorioso, Orianda, alaba, canta, alamasturimi, cantastéria, o Senhor sabe, Papai, da nossa fraqueza, o Senhor sabe, Senhor, o quanto nós necessitamos de Ti, mas tem pessoas, Papai, que são orgulhosas, tem pessoas, Senhor, que não se humilham, não confessam perante a Ti, não confessam, Papai, ó Deus, prefere confessar entre homens, Senhor, mas nós, Senhor, confiamos em Ti, Papai, que ainda haverá, Senhor, milagre em nossas vidas, ainda haverá bênçãos em nossas vidas, porque quem garante, Jesus, és Tu, quem faz, és Tu, Papai, ah, Espírito de Deus, glorioso, santo, poderoso, és Tu, meu Rei, me ajuda a lutar, Senhor, e a vencer as lutas dessa vida, Jesus, põe Tuas mãos, meu Pai, põe Tuas mãos na vida desse mendigo, desse andarilho, liberta eles, meu Deus, liberta eles, porque tem uma alma, meu Pai, tem uma alma pra ser salvo, Jesus, tem uma alma, meu Pai, Jesus, Filho de Davi, tenha piedade de nós, Senhor, Jesus, faz o impossível, para que essas vidas sejam abençoadas, faz o impossível, para que essas vidas recebam o milagre, meu Deus, este irmão que está desanimado, esta irmã, restaure a fé dele, meu Pai, restaure, Senhor, o ânimo dele, para ele voltar a orar, voltar a cramar, buscar a Tua presença, para que a luz do Teu Santo, nebicanta a labastéria, deste cordeiro divino, venha, Senhor, brilhar, resplandecer dentro desta família, desta casa, dentro deste interior, meu Pai, vai operando, Deus, vai operando, meu Pai, pelo poder das Suas mãos, saia, esse inimigo que enraizou, meu Pai, e não quer sair, e essas vidas, está sem nenhum, passando por tantas perrengas, por tantos males, Senhor, Jesus, passa a Tua espada, de fogo, na raiz do maligno, e venha cortar, queimar, repreender, vem jogar por terra, queima ele, Jesus, queima ele, Jesus, faz a obra, meu Deus, faz a obra, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Espírito mal, Espírito da morte, que está nas GO, que está nas encruzilhadas, nas BR, Jesus, queima, quantas almas, Satanás já seifou, Senhor, com acidente, quantos prejuízos, meu Pai, ele já deu, meu Deus, queima ele, queima, Senhor, quantos Satanás, fica nos trevos da cidade, causando morte, acidentes terríveis, vai queimando, meu Pai, vai queimando, esse homem que está trabalhando, essa mulher, o inimigo já tramou, meu Pai, o acidente na volta, para casa, meu Deus, queima, meu Deus, queima, ó Espírito da verdade, ensina este Pai a amar seus filhos, sua esposa, sua esposa a amar seus filhos, seu marido, cada dia mais, sem gol, por causa das lutas, os problemas, meu Pai, o amor do povo, está se esfriando, está diminuindo, Senhor, o afeto, o carinho dos outros, Jesus, isso é, Senhor, lamentável, triste, ver a situação, meu Pai, a rejeição entre os irmãos, Senhor, até mesmo, dentro do lar da família, quanta rejeição, Senhor, Jesus, tem piedade dos teus filhos, do teu povo, vai operando, meu Deus, vai fazendo o milagre, Senhor, usa, Senhor, esta simples oração, Papai, para o Senhor, fazer a obra na vida de alguém, Senhor, curando, libertando, transformando, edificando, faça, Senhor, a morada do teu Espírito Santo, faça a morada do teu Espírito Santo, Papai, porque aonde houver tristeza, saia, aonde houver amargura, saia, saia agora, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, em nome de Jesus, Amém? Que Deus vos abençoe, fiquem todos com Deus, na paz do seu Jesus, que as bênçãos do Senhor.